Olá, boa tarde. Já está em andamento a reunião do presidente Michel Temer com o presidente eleito Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto. Essa que é a primeira reunião formal entre os dois desde o resultado final das eleições. Aqui atrás de mim, como vocês podem ver, eu estou à frente do Salão Leste, onde deve ocorrer uma declaração à imprensa concedida por Temer e por Bolsonaro. Há dois púlpitos ali atrás, portanto, os dois devem falar com a imprensa daqui a pouco. Nós também tivemos a informação de que lá no gabinete presidencial, onde está sendo realizada essa reunião, o presidente Michel Temer e sua equipe entregaram a Bolsonaro este livro aqui com um resumo do que foi executado durante o governo de Michel Temer entre 2016 e 2018. Esse livro contém aproximadamente 300 páginas, com um resumo, então, das ações desses dois anos, aproximadamente dois anos de governo. E qualquer outra informação? Bom, um dos temas dessa reunião aqui, como já foi anunciado por Jair Bolsonaro em várias entrevistas, é a reforma da Previdência. Ele que disse que pretende, sim, aprovar alguma parte da reforma da Previdência ainda este ano, assim como também já declarou o presidente Michel Temer a necessidade e a vontade, a intenção de realizar a reforma da Previdência ainda este ano. E qualquer outra informação sobre essa reunião e também sobre a declaração à imprensa que será concedida, você confere na programação aqui da TV NBR. De Brasília, Daniele Popov. Legenda Adriana Zanotto